Parece um vento que não sopra, não Um imenso Titanic, que nunca afunda, oh não Um tiro no peito, uma injeção profunda Coração, não escuta não Toda essa circuta que eu guardo no teu chão Coração, não escuta não Essa dor de pular Longe, bem lá longe, guitarras E metais, clarinetes choram Momentos, momentos que não voltam mais O tempo só para no chá dos imortais Coração, não escuta não Toda essa circuta que eu guardo no teu chão Coração, não escuta não Essa dor patética Tética Tética